E aí, galera, beleza? Eu sou o Luiz e hoje a gente tá começando o segundo episódio do Deprecast. É o podcast aqui do Veste Depre. Pra quem não sabe, podcast é uma espécie de rádio online, onde a gente discute vários assuntos e, no nosso caso, é claro, discutindo assuntos da medicina veterinária. O tema de hoje não podia ser mais pertinente. No podcast passado, a gente falou sobre os desafios da faculdade e agora a gente tá falando sobre os desafios do recém-formado. A gente tá com alguns convidados novos aqui no podcast. Tenho eu, que sou o Luiz, sou médico veterinário formado há três anos pela UEL. Hoje eu faço mestrado aqui na UEL também. A gente tem o Humberto. Oi, gente. E aí, beleza? Tudo bem? Eu não me apresentei já, né, Luiz? Porque quem acompanhou o nosso podcast passado já acompanhou a nossa conversa. Mas falando a respeito do tema de hoje, eu tô formado há sete anos. A gente tá de novo aqui com o Edgar também. Fala, galera. Aqui é o Edgar. E olha, o que eu tenho pra dizer hoje pra vocês é que se já era difícil durante a faculdade, depois que forma, fica pior, hein? A gente tá aqui também com o João. João, um colega nosso lá de Curitiba, que trabalhou durante muito tempo com intensivismo. E, bom, João, se apresente também pro pessoal. Salve, galera. Tudo bem? É um prazer estar aí tentando contribuir de alguma forma aí com o podcast. Então, meu nome é João Amadio. Eu sou formado já há dez anos pela Universidade Estadual de Londrina, UEL. Fiz aprimoramento na Universidade Estadual de Marília. E vi pra Curitiba em 2008. Comecei a trabalhar aí com a área de intensivismo. E já tô nesse mercado aí de medicina de urgência aí a todo esse tempo. E com a participação feminina aqui, dessa vez, da Isabela. Isabela, bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. E aí, galera? Tudo bom? Espero que eu ajude vocês de alguma forma. Vou contar um pouquinho da minha história depois pra vocês. Eu tô formada há dez anos. Me formei em Bandeirantes, na UEMP. Então, é isso. Bom, pessoal. A minha intenção agora era fazer uma leitura de e-mails. Dos e-mails que vocês me enviassem sobre o último programa. Ou os e-mails, de uma maneira geral, da última semana. Mas eu tive só um e-mail aqui, que foi o do Cristiano Gonçalves. Ele fala assim... Nossa, que dúvida, hein? É, Cristiano. Na verdade, não precisa, porque basicamente todas as faculdades têm esses esqueletos. E eles disponibilizam pros alunos estudarem. A não ser que você queira estudar em casa. Então, galera, se vocês quiserem mandar e-mails pra gente sobre os assuntos que foram discutidos nesse podcast aqui, pode enviar pra contato arroba.dp.com.br que a gente vai tentar ler no próximo programa também. Aproveitando o embalo, galera, a gente queria convidar... Aproveitando que o João tá aqui. O João é da Vet Edu, que é uma empresa focada no ensino e na atualização constante de veterinários e estudantes. Pra todos que puderem se fazer presente, lá em Curitiba, no dia 28 de julho, às 19h, na Clinivete, nós vamos fazer um encontro, na verdade, uma espécie de mesa redonda e um bate-papo ali com ex-residentes pra comentar com vocês como que foi a residência, quais são as vantagens e as desvantagens, como que é a vida de ser um residente. Então, estão todos convidados, dia 28, em Curitiba, na Clinivete, às 19h. Pra você conseguir o convite, só tem que confirmar na página da Vet Educa. O link vai estar ali no post. Então, falando sobre os desafios do recém-informado, acho que o primeiro desafio, que vem ali um pouquinho antes da formatura, é qual área a seguir. Isso é uma dúvida que eu vejo que muita gente tem. Na verdade, a gente até comentou um pouquinho sobre isso lá no último podcast, que algumas pessoas ficam até em dúvida, realmente, até no dia da formatura, sobre qual área a seguir. E como que foi com vocês essa descoberta? Vocês, desde o comecinho da faculdade, já sabiam que área vocês queriam trabalhar? Comigo sempre foi clínica de pequenos. Pra quem ainda tá estudando, durante as suas férias, fazer o estágio, aproveitar esse momento, né? E fazer em várias áreas. Pra você já ver, se identificar com o que você vai querer trabalhar futuramente. No meu caso, eu imaginei que fosse clínica de pequenos, que era a minha grande paixão. É ainda, né? Hoje eu trabalho na área comercial, então, sempre fiz estágio na clínica de pequenos. Se vocês tiveram dúvidas, comigo sempre foi muito fácil, na verdade. Eu sempre soube que eu queria pequenos também, só não sabia muito bem que área de pequenos. Até que eu comecei a fazer estágio na parte de reprodução, lá no terceiro ano, e aí segui basicamente essa trajetória com residência e mestrado. Pra mim, Luiz, eu também sempre fui bem focado na área de pequenos animais. Sempre gostei muito na área de medicina mesmo, né? De ter entrado na veterinária pra estar aplicando a medicina. Gostava muito de oncologia e na faculdade estudei muito essa parte. Ajudei alguns mestrandos e alguns doutorandos aí nos projetos. Mas, muitas vezes, assim, o que acontece é que a vida vai levando a gente de uma outra forma. E as oportunidades vão acontecendo, né? Então, eu vim pra Curitiba pensando em trabalhar com onco. Tinha tudo já bem planejado, meu roteiro aí, planejado pra ver como que eu ia fazer isso. Mas, fazendo estagiário na área de oncologia, no hospital veterinário, que tem muitos serviços, né? Interdisciplinar aí. Surgiu a oportunidade de eu trabalhar com intensivismo. Só fazendo o corte aqui, o João, ele trabalhou na Crenivete, que é um dos maiores hospitais do Brasil. E tem uma estrutura fantástica, já fazendo aqui um merchan. Esse é de referência, né? É um hospital de referência. Então, acho que é só falar Crenivete no ouvido aí do pessoal que mexe com pequenos. A maioria já associa, realmente, a um grande hospital. Já conhece, realmente, assim, o nível de excelência aqui. Tanto de estrutura, como de profissionais, é muito grande, né? E aí surgiu a oportunidade de estar trabalhando ali na área de intensivismo. Uma das meninas que... As veterinárias que estavam saindo pra um mestrado. E eles fomentam muito aqui na Crenivete, né? Essa parte de educação continuada dos profissionais deles aqui. Me convidaram. Você trabalha com intensivismo? Eu... Trabalho, lógico. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi sim, por que não, né? E caí de gaiato no navio mesmo, né? Bem assim. Mas dá cara pra bater, correr atrás, fui estudar, né? Fazer aí... Me qualificar, perguntar pra todo mundo. Então, assim, nesse primeiro momento que eu falo é que muitas vezes a gente é muito focado. E realmente a gente precisa ser. Mas a gente vai se adaptar dentro das necessidades e das oportunidades que a gente vai aparecendo pra gente. Bom, eu durante a faculdade... Eu contei mais ou menos essa história, né? No último podcast. Da metade da faculdade em diante, assim, eu consegui focar mais em uma área, descobri qual era o meu maior interesse. Mas sempre foi relacionado à clínica de pequenos, né? Da metade da faculdade em diante, eu descobri a farmacologia, descobri a anestesiologia. E aí foi aquela paixão. Então, eu tive, durante uma boa parte do final da minha graduação, a certeza, né? Do que eu queria, que era fazer residência em anestesiologia ou mestrado nessa área. Trabalhei pra isso. Fiz estágio, fiz iniciação científica com projeto nessa área. Fiz o TCC nessa área já pra poder ficar bem encaminhado. Daí terminei a faculdade e agora eu tô fazendo residência em anestesiologia. Trabalhando nesse foco, né? Mas tem outras áreas ainda que eu gosto. Eu gosto da anestesiologia, quero trabalhar com ela. Intensivismo, por exemplo, como é a área que o João falou, que trabalha agora. Eu acho uma área também muito... Anda junto com a anestesiologia, é extremamente admirável, assim. A veterinária, a gente depende muito de estabilidade. Nunca... A gente nunca nega, por exemplo, a possibilidade de um concurso ou alguma coisa assim. Porque, né? Ou também, né? Vida acadêmica, esse tipo de coisa. Mas o foco continua sendo na anestesiologia. Porque, né? Eu acho que a gente dá satisfação pra gente. Isso é muito importante, né? Esse prazer em estar trabalhando na área, né? Porque a gente escuta muita coisa ruim da própria área, né? De pessoas extremamente descontentes. E a gente sempre faz aquela pergunta. Será que é a profissão? Ou será que são os profissionais que não estão conseguindo se inserir? Não estão conseguindo ter prazer naquilo que tá fazendo? É, eu tenho um caso na família que a minha prima sempre comenta, né? Desde pequena, que ela adora animal e tal. É veterinária. Então, assim, você gosta de bicho, mas não quer dizer que você vai fazer veterinária. Complementaria, Isa. Porque, assim, a gente trabalhando com veterinária, né? Acha que só vai trabalhar com bicho. Pelo contrário, a gente trabalha com o proprietário, né? Trabalha o tempo todo com o cliente, né? Muito mais com o ser humano do que o próprio animal. O bicho não vai sozinho procurar atendimento. Muita gente tem buscado MBA justamente pra poder lidar com essa questão de gestão de pessoas. É, eu acabei de fazer um curso de relacionamentos e conflitos. Eu que trabalho na área comercial, eu não lido diretamente com o proprietário, né? Mas com os meus clientes, e é difícil também, né? E seus clientes são veterinários. Sim. No caso da anestesia também tem isso, né? Principalmente quem faz volante, o cliente acaba sendo o cirurgião pra quem você presta serviço. Mas você também deve, você tem também o contato direto com o proprietário do animal, porque você faz avaliação pré-anestésica, você faz entrevista com o proprietário. Então, você não deixa de ter esse contato. O seu contato maior, né? Pra quem você presta mais serviço, é direto com outro veterinário. Então, também é uma maneira de lidar diferente. É. Posso contar também a minha história? É, é o seguinte assim. É, o seguinte assim, ficou bacana, né? É, porque assim, logo quando eu me formei, eu trabalhei com frigorífico. E no frigorífico eu fiquei praticamente dois anos. E aí, acabei ficando desempregada, o frigorífico faliu. Eu morava, na época, em Goiânia também. E aí, eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer da minha vida agora? Eu tô desempregada. Aí, eu falei assim, eu vou voltar à minha antiga paixão, que era a clínica. Distribuí currículo em Goiânia inteiro. Só que o meu currículo era só frigorífico. Eu mexia com pesquisa de desenvolvimento na época, né? Lá no frigorífico. É. Relacionada a cor específicos, né? De cortes bovinos. E aí, eu peguei e falei assim, vou voltar pra clínica. Nesses quatro meses, não apareceu nada. Aí, eu entrei em contato com um professor da faculdade. Fiquei sabendo que eles estavam com um projeto na faculdade, né? Porque era Universidade Sem Fronteiras. E entrei com o laticínio. Fiquei um ano e meio trabalhando com o laticínio e queijarias. Depois disso, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Falei, não era isso que eu queria. Não é frigorífico. Não é laticínio. Aí, uma amiga me convidou pra trabalhar na área comercial. E é o que eu tô hoje e não me vejo fazendo outra coisa, a não ser trabalhar na área comercial. Você percebe, né? Porque a Isa, ela fala muito bem. É uma pessoa muito simpática. E sem dizer na questão técnica, que também ela vai se aperfeiçoando, né, Isa? Só pra citar também, assim, eu trabalhei, né, com intensivismo, mas eu me desliguei do hospital há um ano. E comecei a trabalhar, né, montei o banco de sangue e a empresa aí de educação continuada. E já fazem, mais ou menos aí, um ano que eu não trabalho diretamente com o paciente. Trabalhando basicamente na área de gestão das minhas empresas. E acabo prestando consultoria em alguns hospitais também aqui, um de Curitiba, outro de Santa Catarina. É extremamente prazeroso também essa área, né, de gestão, de essa área comercial. Que ela vai te pegando, né, de um jeito, assim, que você não consegue sair. Você vai conhecendo mais gente, vai aparecendo outras oportunidades, outros nichos de mercado. Então, muitas vezes, é difícil você falar não. Então, eu tô numa fase, assim, que muitas coisas aparecem pra que eu possa tá me engajando, né. Hoje eu tenho que falar não em algumas vezes pra que eu consiga dar atenção a, realmente, aí, as outros projetos que eu tenho já mais tempo aí trabalhando. E, realmente, é o que falta, né, porque a gente sai querendo mexer com... Não, eu sou veterinário, eu quero mexer com bicho, não quero nem ver gente. E é o que mais falta, são pessoas pra trabalhar com essa parte de, inclusive, de administração, marketing, relacionado à veterinária. Porque o pessoal, eu não sei, o pessoal, geralmente, ali é meio cabeça dura, assim. Não, eu vou montar uma clínica. Aí, não tem noção nenhuma de onde, por onde começar, o que tem que fazer. E, realmente, falta muito profissional nessa área. Falta muita instrução também, né, nessa área. As faculdades preparam um pouco essa área de gestão de... Muito pouco, né, gente. É, e na vantagem também, né, tá isso mesmo. A gente tem uma matéria aqui na UEL de um ano de administração e economia, que não serve pra nada, serve pra gente ficar fazendo razonete. Eu tô fazendo pós-graduação com marketing e vendas. E, assim, cara, é um mundo completamente novo que tá aparecendo na minha frente. E que é um mundo muito legal, cara. E que se fosse exposto mais aos veterinários, inclusive nas próprias faculdades, eu acho que ia ser muito mais interessante. E a gente ia ter uma preparação maior, até mesmo, pra poder entrar no mercado de trabalho. Porque isso é o que falta, realmente. Preparação pra entrar no mercado de trabalho. E, aproveitando o gancho aqui, eu queria perguntar pra vocês como que vocês foram introduzidos no mercado de trabalho. Eu acho que, pra mim, pro Edgar e, talvez, pro João, tenha sido um pouquinho diferente, porque a gente saiu da faculdade e já foi direto pra residência. Pra mim, isso serviu até mesmo como, digamos assim, como uma muleta, né? Porque eu, basicamente, sei muito pouco do mercado de trabalho. Como que foi pra vocês isso? Ó, deixa eu só falar. Ô, Luiz, engraçado que eu convidei a Isa e nossas histórias, elas se complementam. Porque a Isa, ela veio do frigorífico e foi pra área comercial, né? Eu vim da área comercial e fui pro frigorífico. É interessante que, assim, né? Eu até tive oportunidade, na época que eu trabalhei na área comercial, eu encontrava a Isa, a gente atendia uma mesma região, né? Eu acho que foi a Isa que comentou, lá no começo da nossa conversa, falando assim, pessoal, façam estágio com tudo que vocês puderem, mesmo que vocês estiverem já decididos, ah, eu quero área de clínica, mas procurem, assim, ter contatos com outras áreas, né? Isso aconteceu comigo. Eu entrei muito bem decidido que eu queria trabalhar com frigorífico, nessa área de inspeção e tecnologia de alimentos, né? E aí, eu me dei, assim, a oportunidade e o direito de falar, eu preciso experimentar outras áreas, né? As pessoas que moravam comigo na minha república, todos eram na área da clínica de pequenos. Então, eu acho que essa influência me fez pensar, assim, bom, como que eu vou sair de uma faculdade dizendo, ah, eu estou pronto para trabalhar na área de inspeção e tudo mais, se eu não experimentei. Então, eu fiz estágio no hospital de grandes, eu fiz estágio no hospital de pequenos, eu fiz estágio em outros lugares também, pensando na área, assim, de laboratório e pesquisa, e cheguei à conclusão de que eu estava certo desde o começo. Era a área que eu queria, era a inspeção, era a área de alimentos. Acontece que, acho que foi o João que falou, eu até comentei no meio, eu falei assim, eu concordo com a sua frase, a nossa vida, ela é feita de oportunidades, e muitas vezes ela vai passando, passando, e a gente tem que aproveitar. E aconteceu que o meu primeiro emprego foi na área comercial. Eu não me arrependo nem um pouco, eu tenho até um post que eu escrevi para o Vete da Depré a respeito disso. Inclusive, a área comercial é uma das áreas que mais, acho que, bem recebem o recém-formado. Porque a pessoa vai para a parte de clínica, vai lá receber, sei lá, isso é um dos temas que a gente vai falar mais para frente, mas vai receber uma remuneração super baixa. Vai para grandes também, está super difícil o mercado. Aí quem que abre os braços? As empresas. Isso é uma parte que tem que ser considerada, né? Quando eu estava no final da faculdade, no último semestre, cansava de receber e-mail, assim, todo mundo da minha turma, na verdade. Recebia e-mail dessas empresas comerciais, justamente procurando contratar pessoas. Eles dão muita oportunidade para recém-formado, o que é muito bom, né? É uma maneira de você sair e estar trabalhando, estar conseguindo, de certa forma, uma renda, porque tem muita gente que sai e ainda demora um pouco para conseguir começar a trabalhar. E aí é meio frustrante, né? Porque você formou e aí você não está trabalhando, não ganha muita coisa, não ganha nada, ou então faz um quanto ao outro de vez em quando. Até você ter aquela estabilidade é complicado. O recém-formado que quer trabalhar com essa área ou que, como tem muito, né, tem emprego nessa área e trabalhar um pouquinho mais na faculdade, a área realmente de administração, de gestão, de marketing pessoal, né? Tentar já se preparar um pouquinho, mesmo que ela não queira trabalhar com a área comercial. Porque dentro de um consultório veterinário, cara, você vai ser um vendedor e você vai precisar vender o seu serviço, não tem como fugir. Então não é só porque, né, a gente vai trabalhar com a área comercial porque a gente quer ou que apareça essa oportunidade, mas numa consulta ali de pequenos, né, você está vendendo a sua consulta, você está vendendo o exame de sangue, vendendo ali a ecografia, então é necessário. Tem uma frase que eu sempre escuto, que sempre fala, qual que é o, né, dentro de um consultório, tem três pessoas, né, na verdade, três figuras. O proprietário, né, chamado de tutor, hoje o médico veterinário e o paciente. Quem é mais importante? A gente sempre faz essa pergunta para os alunos. E a gente sabe que o mais importante é o proprietário, né, é o tutor, é ele que vai trazer para você, autorizar você a fazer os exames, ele que vai estar trazendo os valores, né, a sua receita para você continuar na tua clínica, na tua profissão. Eu acho que isso é em qualquer área aí. Pensando no lado do aluno, todo aluno, ele tem um professor que, nós consideramos assim, o professor espelho, né. Muitas vezes tem gente que fala assim, ah, eu vou seguir a área de clínica, porque você tem um professor que para você se fala, cara, eu quero ser esse profissional. Você se espelha nele. Então, muitas vezes, lá dentro da faculdade, você tem o professor da inspeção que te inspira, o professor da clínica de pequenos que te inspira, etc. Eu acho, o que acontece? Isso, eu só estou fazendo um gancho, porque nós vamos discutir isso futuramente. Não tem nenhum professor que você vai se espelhar na área comercial, entendeu? Exato, é verdade. Então, assim, daí você fala, ah, professor, isso acontece. Eu tenho uma amiga minha, eu vou até falar aqui, Maísa, um abraço, tá? Eu sei que você vai ouvir o nosso podcast. Ela adora vocês, é verdade. Ela fala, meu, eu adoro o Vete da Deprê. E, assim, inclusive, ela é, assim, super fã do... Como é que fala? Caramba, esqueci. Ah, tem... Tá, esquece. Corta essa parte que eu não esqueci. Mas, cara, então, o que eu ia falar? Ela, ela, você acredita que ela quer fazer o estágio curricular na área comercial? Eu super adoro, cara. Aí, ela não... É verdade, eu nunca vi isso acontecer com alguém. Tá acontecendo, velho. Os pais dela sempre trabalharam na área de vendas, entendeu? Então, assim, ela viu na veterinária uma paixão, que é a medicina, né? Vamos falar assim, a medicina aplicada para animais. Só que ela se vê, tipo, trabalhando nessa área. E quando ela foi falar de fazer um estágio curricular pra aperfeiçoar os conhecimentos dela em... Vamos falar, em marketing ou qualquer coisa que seja, nenhum professor falou, ah, eu vou te orientar, eu quero que você faça isso. Todos eles falaram assim, você tem certeza? Não é melhor você pensar? E tudo mais. Tanto que essa resistência fez ela procurar outra área. Sabe o que é engraçado? Na época de faculdade, eu falava assim, bater... A gente usa um termo, né? Bater pasta. Bater pasta, ir pra área comercial, jamais, nunca que eu vou fazer isso. E olha onde eu tô hoje, né? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Virou. Virou e não me vejo fazendo outra coisa. Uma coisa que tem também no Recém-Formado é o choque da realidade. Porque você está na faculdade, querendo ou não, você está ali na tua zona de conforto, né? Aí você sai e começa a ganhar ali, e te oferecem um salário de mil reais. Tem gente que sempre acha que, não, agora eu sou médico veterinário, agora eu vou sair da faculdade e vou ganhar cinco mil reais. Vou ganhar sei lá quanto. E não tem nem noção de como que é o mercado de trabalho, né? De quantas horas vai ter que trabalhar? Você vai ter que... Como que vai se sustentar sozinho? Como que foi pra você, assim, esse choque de realidade? Eu acho assim, a gente percebe muito isso, né? Hoje, comigo não foi diferente. A gente cai de paraquedas, né? Não sabe, tem medo. Como é que eu vou começar a trabalhar? Dentro da faculdade, igual o Luiz falou, você está numa zona de conforto, assim, e a residência é muito legal, né? É uma amuleta. O Luiz também citou isso. Muitas vezes você está trabalhando, mas de uma forma orientada, você ganha um certo tempo, uma fase de transição. Mas a maioria das pessoas não vão conseguir fazer a residência e vão tentar cair no mercado de trabalho direto. E é engraçado, João, só te interrompendo, que até quem faz residência sai meio noiado da residência. Sim. Sai, não, eu sou residente, porque agora eu sou residente, tenho, sei lá, o título de residente. Não vale nada. É, não vale nada. E a pessoa, tá, e daí que você foi residente, eu vou te pagar a mesma coisa, porque eu pago pra um recém-formado. Se você não quiser fazer plantão por 150 reais a hora, tem quem queira. Isso que eu ia falar. 150 reais a hora, não. 150 reais 12 horas. 150 reais da hora, porra, tá bom pra charamba, hein. Por 150 reais 12 horas, tem quem queira, entendeu? Então, assim, o pessoal, às vezes meio que, até mesmo com residência, continua sendo meio bitolado da faculdade. Mas essa é a realidade, né? E o plantão hoje, né, falando da minha área, da área de clínica aí, né, o Edgar também aí, como anestesista, a gente vai cair no plantão. Não tem muito o que fazer. Ou você tem uma condição financeira, uma herança, que você vai abrir uma clínica veterinária, aí, herdar. Ou você tem um contato grande que já tá te esperando pra estar trabalhando. Senão, você vai cair aí no plantão. E você vai ter que lidar com essa realidade. Eu, quando tava no plantão, quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu fazia intensivismo durante o dia, e à madrugada eu trabalhava em plantão. Era dia sim, dia não. Aí eu rodei alguns bons meses aí. E o primeiro dia meu de plantão foi um choque brutal. Eu tinha um lugar que a gente dormia ali na clínica, né? O ambiente, eu ficava rezando pra não parar nenhum carro ali na frente, porque eu não sabia aí como é que eu ia atender aí. Mas foi o que a gente começou. Tem que dar cara pra bater, né? E não pode desistir. Eu ia te perguntar uma coisa. Desculpa a minha ignorância aqui. Talvez a minha dúvida seja dúvida até de mais pessoas que talvez não tá tão mergulhada aí, inserida nessa área. O que que você diria, o que que seria o intensivista? O ambiente do intensivismo é você estar trabalhando diretamente relacionado com os pacientes que estão internados, sabe? Ah, tá. A gente vai estar trabalhando atrás ali do clínico geral que tá fazendo atendimento no consultório. Ele vai estar colocando esse paciente pra dentro. Nós vamos estar ali adequando todo o tratamento, avaliando todos os exames desse paciente e aplicando o melhor tratamento, evoluindo o diagnóstico. E a gente também tá diretamente em contato com o proprietário, né? Porque você vai ter que tá informando o proprietário, né? De toda a evolução clínica ali do paciente. Então, basicamente, assim, hoje, na veterinária, né? Essa é a área de intensivismo. Mas ela começa a se ramificar em unidades semi-intensivas, unidades de UTI, né? Então já vai entrando como na medicina humana mesmo. Então, beleza. O plantão era aquilo ali que eu tinha e eu tinha que me sobreviver. E a gente se sujeita, realmente, a valores que, muitas vezes, não é aquela expectativa que a gente tem. Mas é uma realidade. E a gente não pode desistir. Foi do plantão que eu adquiri experiência. Foi do plantão que eu conheci outros profissionais. Fui abrindo a minha rede de contatos, né? E que a gente vai, com o passar dos anos, indo evoluindo. O que acontece hoje, muitas vezes, as pessoas se frustram muito rápido, né? E acabam desistindo até da área ou até mesmo da profissão por não aguentar esperar um pouco mais, né? E entender que a profissão dela vai ser feita da experiência que ela vai adquirir trabalhando, né? É, tem que ir subindo degrau por degrau, né, cara? Degrau por degrau, né? É, muito bom o que você falou. Eu acho... Eu concordo, assim, com tudo que você falou. Porque esse imediatismo que a gente vive hoje talvez permita até o profissional se frustrar mais rápido, né? Com certeza. Com certeza. Eu vejo muita gente, assim, que acaba... Igual eu, acabei de sair da residência e eu me incluo nesse pacote. Aí você... Não que, digamos assim, é para o mercado de trabalho, que eu não entrei e eu estou fazendo mestrado. Mas uma galera que, por exemplo, saiu da residência, da faculdade mesmo, entra no mercado de trabalho, a remuneração é super baixa e aí acaba se frustrando. Ah, será que eu quero fazer veterinária mesmo? Duvido, assim, quem nunca pensou durante a faculdade ou depois de formado, por que que eu não fui fazer medicina, né? Luiz, só para complementar, você vê como que a gente frustra fazendo um paralelo aí com a medicina, estudando essa semana aí sobre estresse na profissão, a síndrome de burnout que a gente pode discutir ela um pouquinho aí na frente, mas de um trabalho aqui científico fala que a média de idade aqui dos médicos fazendo plantão, plantonistas, são de nove anos de formado, cara. Então, muitas vezes a gente com um ano de formado, seis meses, já não quer mais fazer plantão. Sim, e o pessoal sem forma, geralmente médico, né? Nem plantão vai fazer, vai fazer clínica geral, vai fazer uma coisa mais lática. Então, quando eu entrei, quando o meu primeiro trabalho foi no frigorífico, eu fui morar num outro estado, eu morava em Londrina, no Paraná, e a proposta que eu recebi foi para trabalhar no frigorífico em Anastácio, Mato Grosso do Sul. Ah, tá, ótimo. Então, assim, eu tive que me deslocar, montar minha casa, será que o salário que eu ia ganhar no frigorífico eu ia conseguir me manter, né? Eu não... Meus pais não podiam me ajudar na época, foi uma barra, mas, assim, conseguir me manter foi bacana, a experiência, né, que eu tive. A única coisa foi assim, eu saber eu formada o quanto eu ganhava e um peão que, às vezes, era... Hoje eu esqueci o termo. Era responsável de um setor ali no frigorífico, Carregado? O dobro do que eu, sabe? E não tinha um diploma. Então, isso foi frustrante para mim. É, inclusive, falam, né, que veterinário é o peão com diploma, né? Sim. Pô, esse comentário é péssimo, mano, né? É o peão que assina, né? É, consegue ver. Só para complementar uma coisa aqui, Luiz, que a Isa falou, né? De muitas vezes você estar num local e uma pessoa que não tem a tua qualificação, muitas vezes, está até ganhando mais que você. Mas, assim, e eu acho que um problema também muito sério do recém-formado é não escutar esse tipo de profissional, sabe? Não prestar atenção nele. Eu aprendi muito, muito, muito com os auxiliares de veterinário aqui do hospital. E muitas vezes, sim, eles, né, eles estavam tendo, né, já uma, 20 anos de carreira ganhando lá, que eu ganhava mais ou menos no plantão. A maior dica do recém-formado é faça amizade com os enfermeiros se você for trabalhar num hospital grande, com os técnicos, é a melhor coisa que você possa fazer. O Luiz fez estágio lá e lembra disso, né? Então, assim, não falando da parte financeira, profissional, assim, mas essa humildade que o profissional tem que ter e o recém-formado tem que ter muito isso, porque ele vai aprender muito com profissionais ali que estão do lado dele, né? Você com certeza vai pedir pra alguém pegar a veia pra você, que você não tá conseguindo, a hemogás ali. E na residência a gente tem muitos estagiários, né? E, assim, alguns em final de faculdade, outros até recém-formados que continuam dentro do hospital veterinário fazendo ainda algum estágio. e, então, o conselho que eu sempre dou pra essa galera que tá ali com a gente é justamente esse que o João acabou de falar, cara. Tem que ter essa humildade porque quando você sai, o primeiro plantão que você pega, quando você tá no início, o enfermeiro vai te ajudar muito. Seja pra mexer em algum equipamento que você nunca mexeu na vida, que você não sabe, até pras coisas mais simples que o Luiz falou, né? Por exemplo, canular um aveia, enfim. Então, isso daí é muito importante. você ter em mente que você realmente vai sair, não vai saber tudo e você vai precisar de ajuda. Então, assim, tem que fazer amizade. Serve pra qualquer área, não só pro plantão, né? Não só pro plantão, né? A dica serve pra frigorífico também. Frigorífico é assim também. Você não pode ter assim, só porque você tem o diploma na mão, você não pode achar que você é superior a ninguém, entendeu? Não deve, né? É muito importante, entendeu? Muito importante ter isso em mente. Você toma decisões relacionadas às pessoas que estão ao teu lado. Chega um certo momento, chegou esse momento na minha carreira aqui no hospital, onde eu tinha tanta coisa burocrática pra fazer, avaliar exame, contato com o proprietário, telefonema, preenchimento de prontuário, que eu não sabia se o cachorro tinha urinado e que jeito que estava essa urina, entendeu? Então, quem fazia isso pra mim é as pessoas que estavam ao nosso lado, tanto os auxiliares como os estagiários. Estagiário também é uma outra coisa que a gente tem que trabalhar muito, ser muito parceiro deles, ensinar eles a fazerem o serviço correto aí, porque eles vão te seguir a vida inteira, vão se espelhar em você, né? E se você fizer esse vínculo aí de companheirismo com eles, vai dar bom aí pra todo mundo. Ah, então posso falar uma coisinha também? Vocês estão falando de tratar bem? Por favor, vocês clínicos, tratem bem o representante comercial também. É verdade. Eu tenho horas e a cadeira é tão urgente. É triste. Sem chá de cadeira, né? É, tem que levar uns brindes bacanas. Tem que ganhar os brindes, sabiam? Isso. A gente pode tudo. Galera, tá bem quando quer um desconto ali. Deixa os meus clientes ouvirem isso, né? E outra coisa do recém-formado é a insegurança de atendendo o primeiro paciente. Eu acho que sempre é o paciente mais difícil da vida. Porque você acabou de pegar o diploma, acabou de pegar o CRMV, aí cai, sei lá, um inseto acidótico na tua frente. Você fala, caraca, e agora? O que eu faço? E acho que esse, inclusive, é um dos desafios, né? A gente conseguir superar essa insegurança. Até escrevi um artigo no blog lá sobre quando a gente se forma, a gente acaba se sentindo uma fraude, né? Então, é muito difícil isso. Eu acho que é um desafio muito grande pra gente ser informado, começar a ter segurança. Inclusive, o que você falou, João, de se inspirar nas pessoas mais velhas é uma ótima forma de acabar adquirindo mais experiência e, consequentemente, ficando mais seguro de fazer seu tratamento, porque se você estudou realmente, você sabe que aquilo é o certo, mas sempre fica com aquele pezinho lá atrás, né? Poxa, mas será que é isso mesmo? Com certeza, né? Você tá começando, né, cara? Não tem como você não se sentir insegura, né? E uma coisa, assim, que a gente não pode ficar escondendo também, que isso é uma realidade, nós erramos ali, né? Sim. Então, isso vai acontecer. A gente precisa se qualificar pra errar menos e, consequentemente, ter uma boa formação pra conseguir evoluir na nossa profissão, né? Na medicina humana, assim, eles colocam quase, né, uma quantidade muito grande de erro médico e, principalmente, erro no início da profissão, né? Sim. Porque é falta de prática, realmente. Na veterinária, isso é até um comentário legal, né? Porque na veterinária a gente não tem esse levantamento de dados sobre erro médico, sobre... Não, eu tô com um trabalho aqui na mão de erro médico, falando aqui nos Estados Unidos, um milhão de pacientes por ano são vítimas de erro médico lá. Mas na veterinária? Não, não. Não tem, realmente, na veterinária. É, na veterinária a gente não tem essa estatística, mas, assim, a gente imagina que eu seja mais ou menos equivalente ou um cenário, de repente, até pior, porque a gente sabe que em algumas a veterinária não tem o desenvolvimento que tem, por exemplo, em grandes centros. Então, tem uma discrepância muito grande da realidade que o clínico trabalha de um lugar para o outro. Então, as expectativas, né, são de que seja a realidade parecida com a da medicina humana ou até pior. E isso não é só no recém-informado, né? Porque a gente... Muitos desses erros estão acontecendo com pessoas que estão ali extremamente estressadas. A profissão, né, todas as profissões na área da saúde aí é muito pesada. Então, gera um estresse muito grande. Inclusive, acho que a gente pode fazer até um podcast só sobre a síndrome de burnout. Só sobre isso, né? Sobre a síndrome de burnout, né? É a administração incorreta de droga, é prescrição, interpretação da prescrição diferente do que está ali, né? Então, isso acontece pelo estresse e nós estamos entrando num momento profissional de muito estresse, né? Coisa que não acontecia anteriormente. E, inclusive, eu acho que a residência, a gente pretende fazer um outro podcast, a gente pretende fazer vários podcasts, já perceberam isso, né? Sobre a residência, além de ela servir como uma muleta, né? Mas no termo pejorativo igual eu falei, ela é uma ótima forma de você continuar aprendendo mais ali com uma base da faculdade. Eu não me vejo, pelo menos na parte de pequenos, não sei dizer para as outras áreas de preventivo, igual a do Humberto, que Humberto trabalha, ou na comercial. Mas eu acho que na parte de clínica, realmente, eu não me vejo, não me veria saindo da faculdade sem ter feito uma residência. Hoje eu vejo que, sei lá, eu aprendi muito em dois anos, coisa que eu demoraria cinco, seis anos para aprender numa clínica particular ou alguma coisa assim. E o bom da residência é que você está ali, não que você possa errar, na verdade, você não pode errar, né? Mas mesmo que você erre, você tem ali o respaldo, além da instituição, né? De ensino, você tem ali o respaldo e orientação de professores, geralmente são professores, provavelmente doutores, né? Especialistas naquelas áreas que a gente está trabalhando, que eu acho que vale muito a pena fazer a residência. Fica aí a dica para os recém-formados e para o pessoal que está para formar, até mesmo porque hoje não tem mais aquele lance de, ah, só pode fazer residência até dois anos de formado. Segundo a nova lei do MEC, isso meio que foi proibido. Então, várias faculdades que antes tinham essa regulamentação estão abrindo para pessoas com mais de dois anos de formado para fazer residência. E, além da experiência, realmente, a moleta que eu falei financeira é muito interessante porque a bolsa de um residente está em 3.100 reais, se não me engano, a bolsa bruta. Opa, na minha época era 536 reais, né, cara? Sei, não. Então, acho que vale muito a pena fazer, cara. Nem que não seja a residência propriamente dita ou o aprimoramento que seja, mas só de você ter ali um respaldo dos professores e você estar colocando em prática aquilo que você aprendeu, eu acho que já vale, assim, já é extremamente recomendado. Concordo, Luiz, concordo. E, assim, até para quem sai da faculdade e tem dúvida se vai fazer residência ou mestrado, assim, a dica é, se você quer mercado de trabalho, se você quer estar trabalhando em clínica, vai para a residência, não pensa duas vezes. Existem até alguns programas de mestrado que você tem uma boa rotina, você não fica só dentro, só focado na sua linha de pesquisa, você acaba se introduzindo também participando da rotina. É, só para fazer uma diferenciação ali da residência e do mestrado para quem não conhece, residência é ensino prático, você tem 60 horas semanais para você atender ali na prática, você recebe o paciente ou você recebe as amostras nos casos dos laboratórios que você vai fazer a parte prática. Mestrado já é um estudo acadêmico, ou seja, você vai fazer um experimento para poder estudar determinada coisa, então é bem mais teórico, assim, para quem quer prática realmente sair para clinicar, para trabalhar em laboratório, o que for, residência é o mais indicado. Sim, e assim, aproveitando o que você falou, cara, sobre, você disse que não se via trabalhando com pequenos animais sem ter feito uma residência, a minha experiência também é mais ou menos essa, porque eu formei e eu fiz a prova de seleção tanto para a residência quanto para o mestrado na Universidade Estadual do Norte Fluminense. Corta essa parte. Você acha que eu vou cortar, né? Eu me formei... Ah, se corta, né? Eu me formei e eu fui fazer a seleção para o mestrado e para a residência na Universidade Estadual do Norte Fluminense. Passei nos dois e aí eu tinha que escolher qual que eu ia fazer, né? E aí eu pensei, né? E agora? Um objetivo que eu tenho é também um dia da aula que eu gosto muito, eu acho muito bacana, mas sem abandonar a clínica. Porém, eu percebi que sem a residência o mestrado talvez não fosse ser tão proveitoso quanto poderia ser, porque eu precisava ter uma bagagem bacana para poder aproveitar melhor o mestrado. Então, eu abri mão da minha vaga no mestrado, resolvi fazer residência e assim, hoje quando eu olho para trás eu vejo que se não fosse isso eu ia estar ainda muito, muito... A gente sai cru da faculdade, né? É, ainda ia estar muito cru em muita coisa, entendeu? Coisa que hoje, assim, é tranquilo demais, não tem nenhum segredo para mim. Então, se não fosse a residência, realmente ainda ia ter uma certa insegurança, algumas dúvidas. Então, a dica para quem está formando está em dúvida é essa, se você quer mercado de trabalho, vai para a residência, cara, não pensa nem duas vezes e se você quer realmente vida acadêmica, se você quer ser professor, a residência também é importante porque vai te dar bagagem, mas... Inclusive aqui não, eu abri o concurso para professor de várias áreas e lá nos pré-requisitos para o professor além de mestrado, doutorado, tinha que ter residência, então muitos professores ficaram de fora. Você tem que saber aquilo que você ensina, né? Sim. Alguns programas te dão oportunidade, aqui na UENF, a galera que faz o mestrado, pelo menos assim, no meu laboratório, também tem uma certa rotina, então assim, apesar do cara estar fazendo o experimento dele, ele estar na rotina dele, ele também ajuda muito na rotina das cirurgias do hospital veterinário, enfim, então acaba vendo, vendo também uma certa, tendo uma certa prática, mas não tem nem comparação com a rotina dos residentes, né? Então é um volume muito maior de atendimentos, de casos, e isso é importante demais. Eu acho que o grande tesão da residência é esse, você está diretamente relacionado a todos os profissionais, né? Ao laboratório, tanto de patologia clínica como patologia animal, você está ali inserido nesse... Está dentro da academia. E se inserir... Isso, você se inserir nesse contexto, a sua formação vai ser muito mais complementar. E quando você estiver dando aula, hoje, né, com o curso aí, com a Vete Educa, a empresa de curso, a nossa premissa é convidar profissionais para dar aula, pessoas que ainda estão trabalhando no mercado de trabalho, estão diretamente relacionadas, estão atendendo no dia a dia a sua especialidade. E esses profissionais que fazem residência, que estão atuando no mercado de trabalho, e isso que você falou, né, de querer dar aula e não sair da parte prática, né, de estar atuando ali como clínica, é extremamente legal e importante para a formação aí do aluno. Pessoal, e não é a mesma realidade, só aqui complementando, eu estou representando aqui o pessoal que tem paixão pela área de inspeção, tecnologia de alimentos, né, que não é a mesma realidade quando você está falando dessa área, né, porque eu consegui perceber plenamente três opiniões falando a mesma coisa, que a residência, ela é pertinente, sim, para o profissional que quer se aperfeiçoar, que ele quer adquirir experiência prática, muito mais do que a teórica, do que o mestrado, né, e a dica que eu dou para quem quer seguir a área de inspeção, tecnologia, vamos falar assim, a área de alimentos, que cabe ao médico veterinário, estágio. Então, assim, no momento que você estiver dentro da faculdade, procure, antes do seu estágio obrigatório, já procure as empresas que você tem afinidade, ah, eu gosto de abate de bovinos, de suínos, do que seja, vá atrás e comece a formar um relacionamento com essas empresas, porque isso você não vai ver na faculdade, isso você não vai ver em residência, você não vai ver em mestrado, né, Então, esse feeling com a área profissional, eu acho que isso pode servir até para outras profissões, mas vocês ainda têm a residência, a veterinária, né, nesse âmbito da questão de alimentos, é muito pertinente o estágio. Então, esse pessoal, eu digo, estágio, 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 principalmente, se você quer sair empregado, faça um bom estágio obrigatório. Isso, isso eu concordo, que foi no meu caso. Desculpa te interromper, Humberto. Pode falar isso, você é nessa área, trabalhou nessa área também, né? Foi, o estágio curricular eu fiz na inspeção federal, que foi em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, e lá foi a indicação que eu tive para conseguir um trabalho, entendeu? É isso que eu falo, então, assim, isso é importante, pessoal, você que está ouvindo e de repente tem uma afinidade com essa área, né, de alimentos, vamos generalizar, né, estágio, procure fazer isso. E se você, ah, eu fiz estágio e não consegui emprego, o que eu faço? Eu acho que hoje vem muito a calhar as especializações e até mesmo o MBA. No momento que alguém estava comentando, não lembro se era o João ou o Edgar, a questão do MBA para tratar da gestão. Então, quem trabalha na área de clínica também precisa lidar com o proprietário. E quando a gente fala na área de inspeção, alimentos, nós também não falamos de proprietário, mas nós falamos de equipe. Então, lá dentro, você tem que lidar com o subordinado, com o chefe, e isso requer liderança, gestão. Pode ter certeza que a faculdade não te prepara para isso. Então, eu acho que um MBA, a gestão, a especialização, ela também, às vezes, abre muita porta. O que me preocupa um pouco em relação ao estágio é justamente citar aqui, você que é aluno ainda, aproveite na faculdade conseguir fazer esses estágios, porque a última lei que foi colocada em 2008, ela começa a restringir um pouco a possibilidade de estágio em locais que não sejam muito, né, Luiz? De que você só pode estar fazendo o seu estágio fora da universidade, basicamente, se for o estágio curricular, né? E uma coisa que eu vejo a galera que está na faculdade reclamando ainda, é porque eu não consigo estágio, porque eu não consigo estágio. O pessoal não teve a época do estágio que a gente fazia extracurricular sem receber, né? Então, agora, tem muita gente que ou não quer fazer estágio, não quer fazer estágio sem receber nada, o que na veterinária isso é basicamente impossível, ou quer fazer estágio, mas não tem. Então, eu acho que isso prejudica muito. Eu acho que depende... Ô, Luiz, eu vou fazer um intervalo entre o Luiz e o João. Eu estive recentemente conversando com uma amiga minha, ela formou agora em engenharia de alimentos, certo? Ela fez estágio num frigorífico, né? Eu não vou falar o nome aqui, mas o frigorífico pagava 1.200 reais de bolsa para ela como estagiária. Eu fiquei muito impressionado, porque eu falei, poxa, às vezes ela está ganhando mais que um profissional que acabou de entrar, né? Existe sim um tabu, um problema que algumas empresas... Porque esse frigorífico é uma multinacional. Então, talvez a realidade seja diferente. Mas eu entendo também aquele aluno que quer estagiar em alguma área que as empresas se encontram muitas vezes de mão amarrada porque tem que seguir a lei, né? Vários hospitais que eu tenho visitado e tenho trabalhado tem bastante estagiário remunerado ali dentro. Então, e é um profissional assim, um futuro profissional. A gente... A empresa sai ganhando em vários aspectos ali de ter um profissional extremamente capacitado, engajado, porque é aquilo que ele deve seguir. E no futuro, um profissional que ele pode ser contratado pela própria empresa, que seja moldado. E aí entra aquilo que a gente acabou pulando um pouquinho que são as indicações mesmo, né? Que é o contato, o network ali. Então, você bater na porta, passar na frente de uma clínica, um hospital que realmente você tem uma intenção de querer fazer estágio, bater lá na porta, conversar com o veterinário, pedir uma oportunidade de estágio assim que for possível. É o futuro teu ali, né? Como você vai entrar no mercado de trabalho? Esses contatos, essas indicações. E falando, inclusive, desse famoso mercado de trabalho, para vocês, quais são as áreas mais promissoras? A gente sabe que pequenos animais está muito saturado, ainda tem ali um nicho das especialidades, mas o que vocês acham assim disso? Olha, Luiz, eu não estou talvez tão habilitado a dizer na área de vocês, né? Mas eu vou falar assim, na questão da área promissora da minha área, certamente seria o concurso do mapa. É o sonho de consumo de todo veterinário. O sonho de consumo, né? Eu também, tá? O problema é que o concurso do mapa, ele abre a cada eclipse lunar, né? Então, você tem que esperar o alinhamento dos planetas para que você possa encarar um concurso desse. Teve agora um recentemente, acho que 2014, 2014, mas o último, só para vocês terem uma ideia antes desse, foi em 2007. Diferentemente da área de direito, que toda vez tem um concurso de juiz, promotor, embargador, sei lá o que mais, a área da veterinária que seria assim, de maior, de falar assim, de questão, uma área promissora, seria essa área. E pior do que isso, pelo fato de que o concurso, ele demora para ser aberto, já está sendo discutido lá dentro do governo na questão de terceirizar essa inspeção, que isso também, como diz o Luiz, tudo serve o de podcast, né? Então, se quiser falar sobre terceirização da inspeção, a gente pode falar novamente. Vou anotar aqui, não? É, anota aí. Mas assim, então, eu vejo, é uma área promissora, mas também, de certa forma, está empacada, até porque o inchaço público, quanto mais cargos públicos você aumenta, você aumenta os gastos da União, então, certamente, devido ao cenário que a gente vive, o governo não está nem um pouco interessado em aumentar os seus gastos, né? Uma sugestão que tem, eu ia falar abrida, mas abrida é feia, uma sugestão de concurso que sempre está saindo é o concurso do médico veterinário do exército, isso eu vi, eu vi que saiu faz dois anos seguidos, as duas vagas para o Brasil inteiro, né? Inclusive, eu tenho uma amiga, eu tenho uma amiga que hoje, ela trabalha no exército, é a Nívia? A Nívia. É, conheço. É verdade, a Nívia, é legal falar com ela. Então, aí só concluindo o que eu estava falando, é assim, eu acho que na minha área, a área mais promissora é o concurso do mapa, só estamos simplesmente vivendo uma época turbulenta e de questão de função e abertura de concurso, mas, pessoal, vocês que pensam em vir para essa área, eu acho que cabe muito a questão também de trabalhar para a área privada, que aí você seria um funcionário da empresa trabalhando na área da qualidade, então aí você seria ou um, vamos falar assim, vamos começar do cargo mais baixo, um analista da qualidade, depois um supervisor ou quem sabe um coordenador ou até um gerente da qualidade e isso pode, muitas vezes, eu conheço gerentes da qualidade ganhando em empresas, digamos, a nível internacional, multinacional, ganhando em torno de 10 mil reais, então, assim, não chegou lá do dia para a noite também, teve seus, no mínimo, 10 anos de chão aí, eu acho, pessoal, não sei se vocês concordam, mas é porque a gente estuda tanto quanto ou mais do que um médico e aí acontece a frustração de que um médico sai ganhando um salário inicial 10 mil reais, né? Por isso que eu falo que a gente sempre pensa em fazer retino. É, acho que isso que frustra a gente muitas vezes. E só lembrando também, eu falei que a área de residência para a área de alimentos talvez não seria aplicável, né? Mas eu lembrei que aqui na UEL, onde eu estou ali fazendo mestrado, não no meu departamento de ciência de alimentos, mas ali, talvez o Luiz também já viu e sabe, tem a residência na área de inspeção de leite, né? Pessoal do... da professora... Esqueci agora o nome dela. Ali não é o que... Ali não é bacana para quem mexe com essa parte preventiva, assim, medicina preventiva, porque praticamente todos os laboratórios têm residência. Então tem residência em anatomia patológica, residência em patologia clínica, em aves, em doenças parasitárias. Eu procurei essa residência achando que ia ter na área de carnes. Ainda não tem. Eu não conheço nenhum lugar que tenha de carnes, mas de leite que a gente tem. Inclusive, é muito bem concentrado. Muito bem. A professora Vanerly é muito bem reconhecida nessa área. E assim, eu só estou fazendo esse adendo, esse comentário, porque às vezes o ouvinte vai falar assim, nossa, ignorante, TI, né? Então eu lembrei agora de última hora, vou citar, porque a internet, ela é uma faca... O quintal da sua casa, né? Como é que você... O quintal da minha casa, né? Aí você fala, pô, se o cara está na UEL ali, não vai falar que a residência é importante? Não, realmente, nessa área de inspeção, a inspeção de leites, ela tem um pouco uma particularidade da carne, porque ela é muito laboratorial, né? Então eu acho que isso cabe muito bem uma residência, porque ali você vai praticar, praticar análise, né? Então eu acho que isso vale a pena. Então fica o meu comentário final aí. Eu acho assim, para falar da área comercial, né? Para quem gostaria de entrar na área comercial, pode ser como representante comercial, né? Ou a parte técnica, que vai ser o promotor técnico, né? E aí o... O que ganha mais? O vendedor, né? O vendedor, sim. Mas, de forma... Para crescimento, né? Você ir para um laboratório é muito bom. Qual? Para o promotor? Não, você pode ir para... Ah, tanto faz. Sim, tanto faz. Ou você pode seguir a parte técnica lá dentro do laboratório mesmo, né? Ou... É coordenador de área, que eles chamam, né? Ah, já vi. Então tem os dois segmentos. É bem bacana. Então guarda os seus tesouros aí para o próximo podcast. Beleza. Beleza. Fui bem sucinta. Eu sou sucinta? Foi ótimo. Eu acho que pequenos não sai muito, né, Luiz? Do que você falou aí, das especialidades. Eu acho que uma boa qualificação, né? Você se trabalhar bem a sua especialidade, eu acho que você vai se diferenciar, né? Inclusive, eu falei brincando da residência, mas a residência... Assim, falando que o pessoal que contrata para plantão nunca nem a gente tem residência. Mas hoje, querendo ou não, é um diferencial, né? Porque o próprio doutor Marcelos, que é o dono da Clinivete, ele falou na palestra dele lá no encontro de residentes que uma coisa essencial... Não essencial, mas uma coisa que faz a diferença realmente hoje e vários outros donos de hospitais grandes em São Paulo falaram a mesma coisa, é a residência, a especialização. Conta muito ponto na hora de você selecionar um candidato principalmente recém-formado. É, essa qualificação é importante, né? Tanto que a gente está com um curso ali em parceria com a Clinivete de preparatória aí para o pessoal para tentar passar aí na residência, porque a gente vê hoje que é uma necessidade mesmo do profissional para estar entrando nos grandes hospitais aí. Mas as especialidades é realmente o que a gente deve seguir aí na medicina veterinária de pequenos animais do meu ponto de vista. O que é importante é a gente falar um pouquinho assim sobre inovação também, sabe? Um pouco sobre a parte de empreendedorismo. Muitas vezes a gente foca que a gente quer trabalhar lá dentro daquele hospital, mas a gente entende que trabalhar dentro daquele hospital é você ser um empregado daquele hospital. Então eu acho que essa visão de empreendedorismo é o que falta no veterinário hoje em dia. Quando ele está trabalhando num hospital, pode ser num grande hospital como a Clinivete, pode ser num pequeno hospital, ele precisa ser parceiro do local. Hoje, por exemplo, é uma grande vertente, o Humberto falou de terceirização no governo, mas hoje é uma grande vertência os profissionais, os hospitais, terceirizarem os serviços ali dentro. Sei lá, você tem um serviço de odontologia, você vai ter uma empresa dentro daquele hospital. Então, ocupar esses espaços... A Clinivete trabalha muito assim, né? Muito assim. E é uma vertente não só da Clinivete, mas de outros locais que a gente está percebendo. Então, assim, você ocupar esses espaços e trazer para o teu entre aspas patrão ali, né? Você não pode enxergar ele como um patrão, enxergar ele como um parceiro comercial, trazer essas oportunidades, esses nichos de mercados, ocupar esses nichos de mercados. Eu acho que essa é a grande diferença para o profissional. E soluções, né? Para esses hospitais, para essas clínicas. Às vezes, a clínica é super conceituada, mas não tem um hospital, não tem um laboratório, manda exame para fora. Por que não criar um laboratório, nem que seja a parte, mas dentro do próprio hospital? E isso é extremamente possível. E muitas vezes, os proprietários desses hospitais estão esperando de nós, profissionais, passarem, levarem esses projetos adiante, né? E com isso, o que acontece? Todo mundo ganha porque o seu engajamento, se a empresa for tua, você vai estar muito maior, a tua qualidade de trabalho vai aumentar, a tua satisfação profissional, satisfação financeira vai aumentar. Inovação é uma novidade, mas o que ela te gera é a renda. Se ela não te gerar renda, ela é só uma novidade, ela não é uma inovação. Então, é necessário que você se espelhe em outros serviços que você gostaria de estar fazendo, mas que você ocupe os espaços dentro da tua própria empresa. Traga essas situações para o seu empregador e consiga com ele fazer com que aquele projeto vá adiante, né? Eu acho que eu não tenho muita coisa. O João falou tudo, cara. Eu concordo muito bem. Concordo muito com o que ele disse e acho que é... Mano, fico até sem palavras aqui, mano. Eu não tenho que falar. Vocês disseram tudo que eu queria falar. Se ele tivesse com o rostinho dele, ele podia pôr um oclinho, né? Agora eu vou terminar e falar assim, tchau, boa noite. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.